A CIDADE NO BRASIL 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 DEMIDADE NO BRASIL Como gostaria de ter esse som como canção de Linnar toda noite? Estão saindo. Não podemos deixar Optimus lá dentro. Tomara que esse não seja o motivo. Mas eles vão explodir essa coisa antes que a gente morra. Bom, deixa eu adivinhar. A trégua acabou, né? Sondagem concluída. Este é o espécime que já analisamos antes. Aqui é você. O Necroff? Nós não temos forma física que você possa compreender. Escolhemos esta figura de autoridade em seus bancos de dados. Se você me analisou, você sabe muito bem que não viemos a este planeta de propósito. Mas vocês estão aqui. Não queremos fazer mal. Nem a você, nem a este planeta. É tarde demais. Você e seus inimigos já contaminaram o projeto. O mal já foi feito. Aquilo que não pode se juntar ao Uno deve ser anulado. Não, espere. Podemos reparar qualquer mal que tenhamos feito. Não estamos interessados. A experiência será esterilizada. Não pode fazer isso. Há criaturas vivas aqui. Você, todo o seu poder. Nem você tem o direito. Não temos escolha. Há mais perigo do que você pensa. Iniciar sequência de iluminação.